E aí pessoal do YouTube fala aí beleza tô trazendo mais um tutorial para você pessoal e hoje vou estar trazendo um jogo super legal pessoal e esse jogo aqui é um jogo Hyper Dragon Ball Z pessoal um joguinho super legal pessoal várias pessoas gostou desse jogo esse jogo foi criado por fã pessoal jogo super legal mesmo pessoal é se você não conhece esse jogo pesquisa lá no YouTube aí tem vários gameplays com esse jogo pessoal e vocês vão ver jogo super legal mesmo pessoal e vou te ensinar a vocês como tá baixando ele e isso eu não vou precisar de torrent não pessoal esse jogo pesa só 679 megas tem gente que não gosta de baixar com torrent mas eu consigo baixar com torrent mas eu vou deixar esse torrent para vocês pessoal e para baixar o jogo super fácil basta você entrar só no link na descrição que eu vou deixar aqui pessoal e você vão entrar e vou clicar aqui ó pessoal nesse site vai ter esse aí todos esses botões para apertar vocês vão apertar basta nesse aqui pessoal download 700 600 600 16 megas aí vocês clicando em download vai começar a baixar seu arquivo TOT que é a imagem do jogo é super legal o jogo pessoal pessoal eu baixei gostei demais do jogo super foda mesmo e vamos lá para o tutorial se eu vou precisar você não precisar pessoal só basta do em ra e não vai precisar mais de programa nenhum pessoal só o em ra mesmo assim basta ser arquivo em ra vai estar em ra aí vocês vão dar o botão direito nele pessoal e vou pensar em extrair para a ra e pedra bom de bodeu pai buiude3 madbuu aí vocês vão abrir pessoal quando terminar a extração vai ter essa pasta vocês vão dar o botão direito nele pessoal vou recortar vou vir meu computador esse modo meu aqui tá meio ruim não tem ainda não aí depois eu vou vir em 1dc arquivo de programa é x86 pessoal ou então arquivo de programa é 632 bits mais ou menos 64 bits então tem um x86 aí vocês abrem e aqui pessoal vocês vão colar e vou continuar pessoal já colou a pasta do jogo aqui agora vocês vão abrir a pasta pessoal e aqui pessoal vai ter todos os arquivos do jogo pessoal esse jogo é super leve ao de qualquer pc aqui vocês vão vir neste ícone aqui pessoal eu vou enviar ele para a área de trabalho enviou pronto agora vocês vão botar direito nele propriedades compatibilidade mas se você quiser executar esse programa como administrador aplique e dê um ok pessoal e também se você quiser renomear o jogo renomei aqui pronto pronto pessoal agora pode estar abrindo o jogo aí que vai estar funcionando beleza no seu computador aí eu não vou abrir aqui pessoal é porque o gravador aqui com certeza não vai conseguir gravar o jogo mas o jogo vai estar funcionando pessoal todo tutorial que eu trago para o meu canal todos os jogos funcionam pessoal e eu testo todos mas eu gosto de trazer para vocês pessoal e se tiver algum sempre quando tem algum erro eu falo e explico como que você está e é isso pessoal esse foi o tutorial de hoje se você gostar dá um like se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos pessoal valeu até a próxima fui obrigado por nosso canal chegar a 300 inscritos pessoal agradeço muito valeu até a próxima fui tchau tchau tchau